Olá, está começando agora mais uma edição da LESC em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do Governo do Estado que trata da alienação de imóveis que pertençam ao Poder Executivo. O texto aprovado retira a obrigatoriedade de autorização da Assembleia Legislativa para a transferência de propriedades do Governo com valor de até 20 milhões de reais. Os parlamentares alteraram a proposta original para incluir a determinação de que a venda ou permuta dos imóveis seja precedida de publicação de decreto pelo Governo do Estado. Outra alteração no texto, feita pelos deputados, estabelece que sejam enviados periodicamente para a Assembleia Legislativa relatórios sobre as alienações das propriedades. Ao invés de termos todos os imóveis relacionados, anexados ao projeto de lei, nós estamos determinando que o Poder Executivo, ao querer alienar algum imóvel, o faça publicando um decreto, dando a devida publicidade para a população de quais os imóveis que serão alienados. E mais, periodicamente, mandar para a Assembleia Legislativa informações necessárias para o controle dessas alienações. É uma nova fonte de receita, que não carece de aumento de impostos, moderna, como acontece da administração privada, que o Governo de Santa Catarina traz para dentro da administração pública agora com a aprovação do projeto. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reuniu na manhã desta quarta-feira para debater ações de prevenção em casos de eventos climáticos extremos. A reunião ocorreu em conjunto com membros da Defesa Civil Estadual, da Federação Catarinense dos Municípios, e também com coordenadores da Defesa Civil dos Municípios do Alto Vale do Itajaí e do Norte Catarinense, que falaram sobre os principais desafios do setor. A partir do momento que o Estado vê a Defesa Civil como uma política de Estado, ela vai trazer recursos para a prevenção, principalmente para a prevenção. Porque quanto mais nós trabalhamos com prevenção, muito menos, assim como o deputado falou na fala dele anterior, muito menos nós vamos ter que pregar dinheiro na resposta, na reconstrução e no restabelecimento. Nós vivemos num vale. Então isso significa que a gente vai ter que aprender, se ainda não aprendeu, a conviver com as enchentes. Não existe hoje nenhum tipo de obra de mitigação, prevenção, que faça com que isso não exista mais na nossa região. A Assembleia Legislativa foi sede do Seminário Nacional Autonomia Universitária, Fator de Desenvolvimento do País. Foi o primeiro de um conjunto de quatro seminários que serão realizados em diferentes regiões do país. O evento reuniu reitores de universidades estaduais e federais, docentes, pesquisadores, lideranças políticas e representantes de órgãos públicos. Em debate, o tema da autonomia universitária e a proposição de caminhos para as instituições públicas de ensino. O mais importante para nós aqui é o exercício da autonomia. Não apenas temos os recursos, no nosso caso da UDESC, mas podemos dispor dos nossos recursos dentro da lei, por óbvio, dentro da legalidade, mas podemos ter o exercício da autonomia, tanto financeira quanto administrativa e também, claro, porque não, a didática científica. É preciso lembrar que essa autonomia não pode significar isolamento. Então, toda vez que a gente discute autonomia, deve discutir compromissos. Quais são os compromissos da universidade no mundo de hoje? Nessa crise geral que está havendo no mundo, com inteligência artificial, com tecnologias remotas, com a pobreza persistindo no mundo inteiro, com o fim de liberdades individuais por causa de fake news. Qual é o papel e os compromissos da universidade? Isso tem que ser discutido junto com a autonomia. A universidade é a instituição de ensino que olha por cima, que olha para o futuro, que aponta mecanismos de pesquisa, instrumentos fundamentais de extensão. Então, quando você olha pesquisa, ensino, extensão, você não pode ter uma universidade que pertence a um governador ou que pertence como extensão a um prefeito. Essas universidades precisam gozar de autonomia para elas, de fato, poderem representar aquilo que é o universo da nossa sociedade. A reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa contou com a participação do presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. João Paulo Kleinobing apresentou aos deputados os resultados obtidos pelo banco no ano passado e falou sobre os projetos e parcerias previstos para este ano de 2024. A gente está trabalhando com o Banco Mundial em programas de resiliência urbana, ou seja, viabilizar recursos para que os municípios se preparem para tragédias climáticas, não só o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e o Paraná também, naturalmente. ações como a questão da regularização das pequenas propriedades do Estado, que é um trabalho junto com a Secretaria da Agricultura. O ano passado tivemos uma ação importante, que é uma das grandes demandas do governador, que é o apoio às micro e pequenas empresas. O BRDE superou as expectativas como fomentador da economia catarinense. Só no nosso Estado foram quase 2 bilhões de investimentos. Então nós temos uma gama de negócios, de setores, 75% do investimento é no agronegócio, mas também a questão do Pronamp emergencial, quando ocorreu todas as situações de cheias aqui, a partir de Rio do Sul, 140 milhões liberados. E muitos desses recursos com condições do próprio banco arcar com juros, sem despesa, sem tirar nada da fazenda do Estado. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o impacto da mudança de localização da UPA Sul, uma unidade de pronto atendimento do município de Florianópolis. Localizada no bairro Rio Tavares, a UPA está sendo transferida de forma gradual para um multi-hospital recém-inaugurado no antigo terminal do aeroporto Ercílio Luz, no bairro Carianos. A iniciativa de promover a audiência foi do deputado Marquito, que presidiu o debate. Ninguém é contra a abertura de um novo equipamento de saúde, mas a comunidade tem reivindicado que para abrir uma nova não precisaria fechar uma antiga. Então que se mantivesse a UPA Sul aberta para a transferência e a criação de um novo equipamento. E as coisas poderiam caminhar juntas. Os deputados abriram espaço na tribuna para a divulgação do evento Driblando a Fome, que será realizado na Arena Multiuso de São José, na Grande Florianópolis, no dia 22 de junho. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis para doação ao Rio Grande do Sul. A programação inclui um jogo de futebol beneficente, reunindo times formados por celebridades e personalidades locais, além de shows musicais e apresentações artísticas. Esse evento tem como objetivo arrecadar alimentos para as pessoas carentes, necessitadas. A edição do ano de 2024 será totalmente voltada para o Rio Grande do Sul. Teremos ali muitas atrações, apresentações de dança, o jogo festivo com jogadores que estarão ali fazendo um espetáculo muito bonito. E a gente gostaria de convidar a todos para que, numa ação social como essa, venhamos juntos ajudar aquele que necessita, afinal a fome não tem religião. Eu tenho participado de todos e a gente fica muito feliz de poder ajudar agora nossos co-irmãos aí no Rio Grande do Sul, que passaram por essa tragédia. Então, todo o alimento arrecadado nesse evento vai ao Rio Grande do Sul para ajudar muitas pessoas aí que estão desabrigadas. Nada mais justo que esse parlamento exaltar esse trabalho que com certeza tem ajudado a matar a fome de muitos catarinenses, muitos brasileiros. E agora o Rio Grande do Sul, nosso estado irmão, necessita de fato das nossas mãos estendidas. Uma comitiva de balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina, esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a realização da 31ª edição da Festa do Peixe. O evento vai ser realizado de 27 a 30 de junho, na Avenida Central da cidade. A entrada é gratuita e entre as atrações estão a gastronomia, a base de frutos do mar, shows e feira do mel. A gente tem uma preocupação muito grande com a gastronomia, com a cultura, com a parte açoriana, parte do cultivo do mel, que é o nosso forte. Então, isso, aos poucos, a gente movimenta a economia, acabamos trazendo atrações nacionais. Sempre o acesso é gratuito, nunca foi cobrado nada aos shows, às atividades culturais, às atividades esportivas, aos encontros de terceira idade, encontros de motos, às feiras, feira do mel, feira do artesanato. Venho convidar a todos a prestigiar a nossa 31ª Festa do Peixe, que estará acontecendo em Balneário Roy do Silva, do dia 27 ao dia 30 de junho. Contaremos com a presença da Feira do Mel e Negócios, encontro de motos, que acontecerá no dia 29, exposições, cultura e muita variedade na nossa gastronomia no peixe. Temos uma vasta programação de shows este ano, shows regionais, dois shows nacionais, então todos são muito bem-vindos, né? Começamos na quinta-feira com o Tcheguri, na sexta com o The Beatles, sábado já show nacional com Gilberto Gilmar, desculpa, e no domingo encerramento com o Bruninho e Davi. É isso, obrigada, esperamos vocês. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!